Bom, e Bolsonaro parece que escolheu o Datena como candidato dele ao Senado em São Paulo. Será que foi uma boa escolha? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Satoshi99. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu acho que não. O Datena é um cara que não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ele está muito mais para um político que está se aproveitando de Bolsonaro para chegar a algum lugar. Agora, o que eu vejo nessa escolha dele? Provavelmente, como diz aqui a coluna radar do Robson Bonin, a escolha dele é justamente para que ele apoie o Tarcísio no governo de São Paulo. Bolsonaro quer pegar São Paulo. E tem toda razão nessa estratégia. São Paulo é um estado muito importante. É 40% da economia brasileira, se não for mais do que isso, se não for 50% da economia brasileira, é o estado de São Paulo. Então, o governador, o governo de São Paulo, é uma coisa muito importante na política nacional. Ele pode estar colocando o Tarcísio lá justamente numa visão de preparar alguém para suceder ele em 2026. Então, é muito importante que o Tarcísio ganhe em São Paulo. E nessa linha que provavelmente foi a escolha do Datena. É um bom candidato? Não, eu não gosto do Datena. O Datena é socialista. Está mais do que na cara que gosta de socialismo, quer populismo de esquerda, é um péssimo candidato, mas certamente há algum tipo de combinação ali. O Bolsonaro apoia o Datena, o Datena apoia o Tarcísio e, no final das contas, todo mundo consegue o que quer. O Datena vai ser um senador fiel a Bolsonaro? Vai ser um senador que vai votar com as pautas do governo, as pautas corretas? Não, não vai. Vai ser um senador, como tantos outros aí que se elegeram na onda de Bolsonaro e acabaram depois se virando contra ele, votando o contrário, espinafrando toda a ideologia lá, os conservadores, nas pautas no Senado. O Senado foi o grande ponto fraco do Bolsonaro esse ano, justamente porque ainda tem muito político da velha guarda lá, ele não teve uma renovação tão grande quanto a Câmara teve. Então, certamente não é uma boa escolha o nome dele particular, mas eu entendo a decisão do Bolsonaro, é uma decisão estratégica, é uma decisão que, no final das contas, faz sentido ele apoiar o Datena. Da mesma forma que eu falei na época que ele apoiou o Crivella aqui no Rio, que era um candidato bosta, eu não votei no Crivella, não teria como votar. Por mais que eu apoiasse o Bolsonaro, se o Bolsonaro escolhesse outro candidato, talvez eu apoiasse, mas a Crivella não tinha condições. Mas, da mesma forma, eu entendo a escolha dele, né? Ele estava querendo justamente fechar favores com a Igreja Universal, é uma coisa importante para ele politicamente. No final das contas, é isso daí. Política é o jogo do possível, não é o jogo do ideal. E é isso que o pessoal, às vezes, erra muito. Eu vejo muita gente falando, ah, caramba, mas o candidato tal seria muito melhor, e coisa e tal, mas é aquele negócio, no final das contas, tem que ver o que sai lá do outro lado. Não adianta nada você escolher aquele candidato perfeito, aquele cara ideologicamente perfeito, que tem todas as aspirações suas iguaizinhas, mas que o cara não vai ganhar, não vai chegar lá do outro lado, ou se chegar, não vai conseguir fazer nada, porque justamente o governo é uma grande mistura, é uma grande discussão. Se você bota uma pessoa inflexível, eu aponto muito o caso do Moro. Não preciso nem criticar o Moro, porque o Moro, nessa altura, já acabou, já derreteu completamente, mas eu vejo o pessoal do Moro, os moristas por aí, falando, não, mas tem que ser o combate à corrupção. Mas, amigo, você aprovou a pensar? O Moro negociando no Congresso? Como é que ele ia negociar no Congresso? O que ele ia fazer no Congresso? Não existe isso, não tem essa história. É impossível esse tipo de visão de um cara purista, um cara que vai manter os princípios. Na política tem que ter esse tipo de lambança mesmo, no final das contas. O que interessa pra mim, no final das contas, é que o país sai melhor? Olha, eu acho que tirar o PSDB de São Paulo é uma coisa muito importante pro Brasil como um todo. Eu acho que o Dória deu mostras do quanto, esse tempo todo que o PSDB ficou em São Paulo, o quanto isso prejudicou, não apenas São Paulo, como o país como um todo. O Dória, no interesse dele de candidatar a presidente, foi quem inventou essa história toda de lockdown, de fechar tudo e coisa e tal. Se ele não tivesse tomado essa dianteira, é possível que Bolsonaro tivesse conseguido impor de forma muito mais certa o tratamento correto da pandemia, que seria o isolamento do pessoal mais idoso e deixar o resto da economia funcionar normalmente. Foi justamente o Dória que se levantou contra essa coisa e isso mostra o quão perigoso é o governo de São Paulo na mão de comunista. Então eu acho que é muito importante tirar do PSDB o São Paulo. Então se o custo de tirar São Paulo do PSDB for o da Atena, na boa, acho que tá um custo razoável de se pagar. Não gosto do cara, eu não voto em São Paulo, então eu não vou ter que tomar a decisão ruim de votar ou não nele, mas isso é indiferente. Na verdade, cada pessoa aí de São Paulo vai tomar sua decisão, vai votar em quem achar melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.